Você quer um ambiente aconchegante e descontraído? Hoje eu vou te contar um material que você consegue esse efeito. Meu nome é Jaqueline Ciebert, eu sou arquiteta e hoje nós vamos falar sobre tijolinhos ou bricks. O tijolinho ou bricks, ele é um material aconchegante, estiloso e descontraído. Ele combina tanto num ambiente mais rústico, tanto quanto num ambiente mais industrial. No Salão de Milão, veio como tendência as cores mais terrosas e justamente o tijolinho, ele tem esse aspecto. O tijolinho muda a cara do ambiente com apenas uma parede revestida, seja no quarto, na sala ou numa área externa. Esses tijolinhos, eles podem ser de diversos materiais. Eles podem ser de papel de parede, eles podem ser tipo um azulejinho, eles podem ser o tijolinho e até de isopor. E nas tonalidades, eles podem ser mais claros ou mais escuros e com algumas tonalidades mais avermelhadas ou mais branquinhas, com aquele aspecto mais envelhecido. Quando é aquele tijolinho mais natural, aquele mais tradicional, existem diversas formas de você fazer o assentamento dela. Dentre elas, elas colocadas em amarração, que é a forma mais tradicional e ela disfarça as imperfeições do material. Ou então, colocada ela toda retinha. Mas você vai precisar aprender a viver com aquelas imperfeições, pois é um material natural e artesanal. E caso você esteja procurando um projeto de Faça Você Mesmo, no YouTube tem diversos vídeos sobre esse assunto. No meu Instagram, eu publiquei várias fotos de ambientes com tijolinhos. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos!